Caio Fábio me perdoa, eu vivo agoniado há 5 anos porque sempre preciso de um mapa, de alguém me falando como devo fazer alguma coisa. Me sinto um cara extremamente passivo. Isso vai desde os erros pessoais passando até aos profissionais. Fiquei viciado em escutar, ouvir, ouvir, escutar, ver, ouvir, escutar e não ter consciência minha. Andar com meus pés, tomar decisões. Nunca levanto, sou um morto vivo. As minhas referências, pais, irmãos, etc, sempre foram pessoas passivas e eu me tornei assim. Me ajude a sair daqui Caio. Estou no meu quarto há um mês e só saio para ir no banheiro. Covardia, admito. Como ele, está cheio de gente, bravo. Nesse fim de semana eu devo ter atendido, mas sem sair de casa e sem receber pessoalmente. Só via troca de conversa no telefone ou rede social. Algumas pessoas me dizendo a mesma coisa. Sábado. Foi por isso que domingo de manhã eu preguei o que preguei aqui. Sobre Apocalipse 9. sobre o conceito de angústia no evangelho e o que isso produz na vida das pessoas e como ficar livre disso, porque a paralisia é chocante. Domingo, eu, de manhã, conversei aqui ao telefone com uma pessoa que eu conheço há, talvez, 40 anos, desde que ela era pequena. E ela me ligou, porque estava num estado desse, sem conseguir sair do quarto. No sábado eu tinha conversado com uma outra pessoa que eu conheço basicamente ao mesmo tempo e que eu tive que dizer a ela, embora ela seja formada em ciências da alma e não lhe falte conhecimento teórico da psicologia da depressão, mas na hora que o cara está deprimido, se não tem alguém de fora, frequentemente forçando o indivíduo para se exteriorizar, ele se interioriza do extremamente para sempre. E a força que eu fiz com ela, e a fiz me prometer que ela iria sair de casa, tinha uma pessoa lá com ela, eu quero que ela tome comigo o compromisso, de que não vai botar um tênis em você, uma bermuda, uma camiseta, vocês vão sair daí, vão visitar o parque e tal, vão visitar, eu conheço bem a cidade onde ela mora, vai fazer isso, vai fazer aquilo, a tarde vai fazer, você vai sair daí. E domingo vai repetir a dose. Forçada. Quando foi segunda-feira ela me escreveu. falou, é interessante como ter obedecido de maneira que eu não conseguia nem entender que bem seria aquele, e mergulhado, e tomado sol, e corrido, e ter aceitado ser forçada a olhar para fora, a experimentar meu corpo, tudo isso, gerou um bem-estar de pelo menos 50% a 60% que eu não experimentava na alma há um tempo, quase que houve uma descarga de uma energia acumulada, que parecia que queria sair de mim, mas não sairia jamais se eu não me exteriorizar. E eu falei, é claro que não. Uma pessoa deprimida que se fecha num quarto, começa a beber as suas lágrimas, fecha um ciclo de incurabilidade, de tristeza sobre tristeza, pena de si mesmo, daí ninguém sai. E quanto mais interiorize o olhar, mais deprimido ficará. Depressão pede exteriorizações, pede sensorialidade, pede que você aceite a vocação do sol, da água, de fora, do trabalho, da atividade, do compromisso com outros, demanda isso de você. Aí a sua alma ficará curada. Mas enquanto você se deprimir da sua depressão e tiver pena, e se sentir um coitadinho pela sua própria tristeza, mais paralisado você ficará, menos energia você terá, mais cheio de mofo e de fungos psicológicos, ficará a sua alma, e mais incapacitado de erguer-se, você se torna. Quanto mais depressão, mais depressão. A gente vence isso se levantando, meu irmão. Claro que tem terapeuta, frequentemente é útil, medicações podem ajudar a interromper determinados processos, mas no fim de tudo, o que altera todas as coisas é decisão. aí você, angustiado, sai. Aquela agonia inexplicável de deixa eu ir para o sol. Aí vai. Com aflições indizíveis, você tem que chegar e dizer, vou mergulhar. vou mergulhar. Vou tomar um banho de chuveiro, de água gelada, não estou com a menor vontade de sair da cama, estou morrendo de pena, mas vamos lá, pena que eu não posso entrar. isso aqui é um batismo de natureza. Ninguém é curado de depressão rolando na cama. Tudo que o diabo da depressão quer é essa autopiedade que acame. mas tudo que a saúde humana demanda de fato em Deus é o que Jesus disse, levanta, toma teu leito e anda, sai, bota tua cara para o sol, mergulha aqui, ali, em qualquer lugar, mas pare de se autopiedar, por favor. tome essa decisão agora, meu amigo. Se você tiver ajuda para isso, peça ao seu ajudador que assista a repetição desse programa agora, 1h30 da tarde, no canal 2. E faça o que eu estou lhe dizendo, porque o que eu estou lhe dizendo não tem nenhuma eficácia se você ficar aí. Mas se você se levantar, tomar o seu leito e andar, vai fazer toda a diferença. VNV TV, o canal é você. E faça o que eu estou lhe dizendo, o que eu estou lhe dizendo? E faça o que eu estou lhe dizendo. A CIDADE NO BRASIL